Se for por uma noite fica, se for sem compromisso deita Se for pra grudar, pode vazar, se não for, cala a boca e me beija Nessa cama aqui não tem sentimento Bate coração, mas em compensação a cabeceira tá batendo Tira o coração junto com a roupa, vou te dar trabalho a noite toda Agora que eu vi que cê é louca, olha onde que cê tá com a boca Tira o coração junto com a roupa, vou te dar trabalho a noite toda Agora que eu vi que cê é louca, olha onde que cê tá com a boca Se tem habilidade de sentar sem se apegar, pode voltar Se for por uma noite fica, se for sem compromisso deita Se for pra grudar, pode vazar, se não for, cala a boca e me beija Nessa cama aqui não tem sentimento Bate coração, mas em compensação a cabeceira tá batendo Tira o coração junto com a roupa, vou te dar trabalho a noite toda Agora que eu vi que cê é louca, olha onde que cê tá com a boca Tira o coração junto com a roupa, vou te dar trabalho a noite toda Agora que eu vi que cê é louca, olha onde que cê tá com a boca Tira o coração junto com a roupa Olha onde que cê tá com a boca, tira o coração junto com a roupa Vou te dar trabalho a noite toda, agora que eu vi que cê é louca Olha onde que cê tá com a boca Se tem habilidade de sentar sem se apegar, pode voltar Olha onde que cê tá com a roupa, vou te dar trabalho a noite toda, agora que cê tá com a roupa Olha onde que cê tá com a roupa, vou te dar trabalho a noite toda, agora que cê tá com a roupa